O iPhone é caro Para garantir que o serviço seja de qualidade Então eles impõem condições para a operadora Porque se... O que acontece? Você não sabe se é o seu aparelho ou se é a operadora que está ruim Então o que eles querem é que isso não aconteça É uma política deles Que é uma política que funciona de certa forma Porque se você pega um iPhone em qualquer lugar do mundo Ele vai funcionar parecido Não interessa Então a Apple não vai entrar aqui com um iPhone aqui Se não tiver um serviço bom Ou tem? Tem iPhone aqui? Nós temos, os tufãos nós usamos Mas é que foi um boquiado É isso Eu penso que alguém está nos Estados Unidos Ou também há casos aqui Que o nosso H5 Mas não está Estão vindo Não é oficial da época Não é oficial Não é E do modo que O serviço, a qualidade O serviço do aparelho O que nós podemos usufruir do aparelho Não é eventualmente E agora O que nós podemos usufruir do aparelho O que nós podemos usufruir do aparelho Se eu ישquestra Estão vindo O que nós encontramos Onde você não fala Onde você não conta como o nosso P interessantrom O que nós podemos usar Então sempre podemos inventar O que nós podemos usar O que nós podemos usar O que nós fizemos Naltamente O senhor, você tem que fazer isso? O senhor, não é o senhor? A gente tem que fazer isso. Ou você tem que fazer isso? Quando chegar lá para fora, eu não conheço a gente não. Não, não existe muito. Por exemplo, ele não vai vir mais. Se quiser aumentar mais o dinheiro daqui, eu vou te entender esse aqui. Sim, eu quero ir mais aqui. Ele diz que não, mas os chinês podem suprosentos podem atentamente ter dado a ver, mas daí, o povo não faz. O produto é produzido na China. É desenhado em Califórnia, mas é tudo produzido na China. Lembra a China que oferecem dois tipos de produtos. O pessoal vai lá. Este é a inclusão do teu bolso. Eles trabalham aqui. Então, os padres estão tendo já no fabrico. São outras grandes marcas. É uma pergunta logística. Você, o Marcelo, tem que... Um ponto. E a ideia é para nós conseguir no máximo, dependendo da nossa disponibilidade, no máximo, desde a seta hora fechada. É isso, não? É um salvo. É um salvo. É um salvo. É um salvo. Pode ser. Não, o tempo, para mim, era quatro e meia. Mas pronto... Não, pode ser. Não, pode ser. É um salvo. É um salvo. mas é, o que eu precisava mesmo nesse momento é o que a gente está conversando aqui agora, aqui aqui que eu vejo como fica claro que a telefonia fixa, por exemplo não é uma questão, é isso que eu estava conversando com vocês antes, quer dizer a telefonia fixa vai saltar já é uma coisa ultrapassada provavelmente não é o caminho que vai seguir aqui realmente vai acontecer de ter a tecnologia móvel agora então como se preparar para esse cenário, quanto vai demorar isso vai depender de outros fatores mais macro do que a gente pode interferir a realidade hoje é que a gente tem essa o que a gente mais tem penetração é rádio e celular mais ou menos depende de onde está o sinal também usar o celular como meio de comunicação existe plataformas como a que eu mencionei desse amigo que é o Data Agro envio por SMS mas isso também envolve capacitação também envolve em que idioma que eu vou enviar essa mensagem também enfim tem uma série de outras variáveis aí agora eu trouxe um par de outros dados aqui eu vi um eu achei o número de usuários de Angola no Facebook tá bom esse aí? ou não? eu acho que já vai ter chegado aqui é isso sim, sim porque a pergunta que eu tenho antes de ontem eu peguei no site que fiscaliza esses números agora esses números estão abertos no Facebook se você souber procurar eu peguei de um site que pega no Facebook eu não fui direto no Facebook então existe a possibilidade de estar errado mas é um site confiável é isso aí o dado do usuário é só para o Facebook não do Facebook não Facebook não tinha dado não tinha dado é muito pouco né os jornalistas usam os jornalistas usam os coordenadores eu uso mas não eu tenho tanta frequência bem pouco tempo fazer um diretório porque fazem banalhas as energias sociais como tem sido usadas de que como como ver e claro como dentro de tudo e agora ainda não existe porque nós olhamos para nós também ou seja normalmente tem um tema caldo é um tema quente viagem tocamos para o gol e para o gol ainda não existe algum lugar de fita então isso aí na número de dados como é os campos os ansiosos no social bakers não sai nada por exemplo agora você está me dizendo que alguns de vocês usam para se coordenar pelo menos ou para consultar alguém aqui usa o Twitter pelo menos para consultar a informação ou seja de fora se seguir e entre existem muitos interesses no Twitter entre vocês existe conversa ou não entre os angolantes tem alguma alguma que são uma comunidade de registro porque geralmente isso começa pelos jornalistas o Twitter parte geralmente por isso que eu pergunto então mesmo que não seja na população às vezes compartilhar entre a comunidade que está lá no Twitter que é uma comunidade específica você compartilha olha só essa notícia olha o que aconteceu sei lá eu fiquei sabendo o terremoto no X 2010 estava lá tudo tremendo a única coisa que funcionava era o Twitter e aí eu fiquei sabendo onde é que tinha sido quanto que tinha sido e consegui mandar um SMS para minha mãe pelo Skype e aí caíam todas as telecomunicações em 5 minutos então é uma é uma é uma ferramenta muito interessante também agora essa é uma ferramenta que sem o smartphone com a internet perde o potencial dela a questão dela a mobilidade com a notícia rápida uma nota informativa rápida e presencial é isso ou é mesmo? é maior do que os web não é de Angola é maior é maior do que a população são 40 milhões você tem duas Angolas e um pouquinho seguindo o Justin Billard o cara fala assim 40 milhões são dados isso é no mundo esse é o Twitter original dele tem quase 40 milhões de pessoas no mundo inteiro que seguem esse garoto eu trouxe um pouco uma anécdota é o cara mais seguido do Twitter hoje ele passou Lady Gaga mas é interessante isso pensar como esse cara é um super meio de comunicação o que ele fala é se ele falar Angola tinha que ter melhor tecnologia da informação 40 milhões de pessoas vão ver esse negócio vamos tentar computar ele para o nosso time hoje em dia hoje em dia o que acontece hoje em dia nesses universos especialmente primeiro mundo onde todas as tecnologias estão muito bem instaladas Facebook tem 90% de transmissão Twitter tem 40% 30% sei lá o pessoal trabalha de forma integrada em todos esses meios então já faz as coisas pensando nisso já lança uma campanha aqui lança naquele hashtag no Twitter aqui lança não sei o que no Facebook abre uma página no Facebook já integra todo o mix de comunicação eu acho que acho que este é um menor que aqui a nível da nossa comunidade podemos aproveitar muito bem por exemplo no Facebook existem usuários em que podem postar uma informação mas está interessante muito interessante e passando 24 horas você tem um ou dois comentários mas há outros que metem lá baboseia a gente passa menos de duas horas você vai encontrar 40 comentários acho que é um dado que é preciso aproveitar quais são como eu queria a gente dá um chance de saber qual é a figura e talvez você sabe que tem várias interpretações interessantes e vários desafios também por um lado como usar esse tipo de aglomeração então por exemplo você quer comunicar algo às vezes o humor é um jeito bem interessante de viralizar algo viralizar que a gente diz quando não sei se você pode viralizar tipo você joga um vídeo no youtube para viralizar é quando um manda para o outro outro manda para o outro um manda para 10 10 manda para 10 já são 100 e 100 manda para 10 já são 10 mil então essa lógica então às vezes por exemplo usar o recurso do humor existem técnicas para tentar usar esse tipo de artifício as técnicas que são desaconselháveis que são tipo spam que é o cara vou botar o trending topic hoje é o Justin Bieber então eu vou botar o meu vem do celular Samsung usado Justin Bieber isso tem nada a ver com o tema mas aparece no trending topics porque as pessoas estão monitorando e aí e às vezes as pessoas ganham por isso porque ganham quantas pessoas fazem críticas quantas impressões têm então tem um monte de manipulação disso agora o que eu acho que é mais importante do que essas duas coisas que eu estava falando aqui é que aí entra em cena uma questão que é super importante hoje em dia que talvez para aqui no nosso caso aqui não seja urgente da situação de Angola mas que é algo para ter em conta porque em algum momento vai precisar que é a questão da educação em mídia digital isso é fundamental você vê por exemplo um tweet dizendo teve não sei eu lembro que uma vez eu vi no facebook uma vez no Chile quando teve alguns protestos que estava tendo movimento de educação não sei se alguém aqui acompanhou mas teve um movimento muita gente saiu nas ruas para protestar contra a educação contra a educação paga por uma educação gratuita por uma educação pública laica sem igreja no meio e tal e foi um negócio que pegou fogo em 2011 foram 30 protestos teve protestos com mais de 100 mil pessoas na rua então é um negócio bem forte muita repressão eu tomei bordoada me jogaram água também porque eu sou professor então estava lá no meio e então nesse contexto você tem por exemplo tinha um exemplo que aconteceu no facebook foi uma foto de um jovem que estava com as duas pernas quebradas e disseram que a polícia tinha jogado o moleque de uma ponte durante um protesto e isso foi super difundido me gusta me gusta eu curti 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 no facebook compartilhar compartilhar comentar comentar até que alguém teve a decência de verificar a informação e era um meio de comunicação era um jornal alternativo de esquerda um jornal ativista mas que não verificou pegou uma foto e de repente alguém mandou aquilo só de brincadeira e era uma foto completamente equivocada quer dizer tinha acontecido mesmo não tinha sido um policial que empurrou mas um moleque caiu de uma ponte quebrou uma só perna e a foto que estava lá era de um cara bêbado deitado assim chamado com a cara coberta não era a foto depois apareceu a foto da pessoa sendo resgatada era um jovem só com uma perna nem fachada mas isso a difusão é tão rápida essa viralidade também serve para coisas ruins não pode servir para uma informação falsa então isso é uma o caso da tortura na carreira que fiz também postou-se no facebook depois aqui ele fez até que chegou a ser a presumir a decisão final e para puxar de volta depois depois você falou ali no facebook e vai puxar de volta mas ele teve um desfecho que eu acho que foi que pressionou as autoridades a tomar decisão e depois depois de aplicar os resultados no tempo são dois até o Alex e o tanto o tanto o acho que tem um desfecho apesar de estes dois exemplos são uma amostra apesar dos poucos usuários que temos a minha vida na neta que envolve essa estatística que está abrindo mas a significância ou alcança os destinatários são são muito diferentes mas a minha decisão foram tomadas com processos disciplinares concluíram acho que o ministério do museu no caso expulsou os polícias mas ele disse no outro e no outro uma grande expectativa é esta agressão às decisões que ainda houve não tem desfecho mas tudo quanto soube é que deve ter havido uma tentativa de silenciar este caso e acho que a comunicação social se real é a intenção de voltar a trazer a sociedade tanto é que este deputado recentemente uma amiga de Irland Bratzwatch tentou contratar as senhoras mas não estavam disponíveis e há informações de que elas receberam algum dinheiro de meios para não falar mais do assunto mas são dois casos paradigmáticos que mostram que apesar deste número que está ali mas o alcance do Facebook é muito forte obrigado Marcelo só para sobretudo para ajudar nesta vertência é também o fato que em pouco tempo está acontecendo esta conversão eu olhando agora nesse sentido para mim a mudança é muito rápida também em termos de ilustração algo que até ano passado nunca aconteceu em pouco tempo está acontecendo algo muito importante significativo e a gente tem que tomar em consideração da importância do sentido da gente como ativistas sociais nos preocupamos também a preparar digamos o dente na utilização destes serviços e portanto quando sempre é uma questão política se percebe o porquê que se quer às vezes limitar o acesso a estas novas tecnologias porque se percebe o potencial para as comunidades para todas as redes sociais está aí a necessidade de a gente começar a preocupar sempre para a gente nós fizemos tanto um programa de participação em cidadania no mesmo sentido trabalhamos com jovens a partir da equipe social no mesmo sentido porque servem o objetivo das redes sociais como devem ser utilizados por exemplo das banalidades que com facilidade se pode se pode partilhar olhando depois as coisas como não é seu porque mas porém olhando um pouco na questão do tratamento da advocacia como é que a gente pode utilizar esses instrumentos para fazer uma advocacia a gente tem que estar preparado para isso para fazer isso e isso e olhando todos os outros instrumentos então estamos por exemplo sexta feira vamos realizar passando a publicidade vamos participar de uma feira do empreendedorismo onde vamos falar sobre a startup olhando um pouco para o empreendedorismo digital como podemos utilizar as mídias a internet tendo em conta as dificuldades que temos porém como podemos aproveitar daqueles que temos para fazer conversações para fazer as coisas de autossustentabilidade então eu acho que a gente dá uns grandes dificuldades porém podemos fazer coisas e as vezes a pressão pela melhora vem porque as pessoas querem estar lá porque está tendo conversa interessante lá também que não pode ser parte bom eu sinto muito a pesada mas era sobretudo para dizer que a medida em que a tecnologia vai aumentando acho que a exigência também será maior sobretudo para aqueles que devem comunicar aqueles que têm comunicação como profissão etc e acho que uma das coisas como comunicadores que tem estado a faltar era diria um pouco de paciência um pouco mais de esforço em confirmar as fontes passar as informações que depois terá como resultado desacreditar o nosso serviço eu já empurrei a estrada há algum tempo atrás eu recebi uma notícia uma informação e uma fonte considerável atrevível sobre os serviços das clínicas falava de um artigo das clínicas que não deviam cobrar antes do ano toda coisa assim para si mas estava relacionada a uma lei brasileira não era humana e eu recebi aquela informação sentia mesmo a obrigação de divulgar aquilo acho se calhar alguém que era assim eu fui divulgando depois alguém chamou uma coisa quer dizer que esta lei parece deveria consultar o original parece que não é angolano era tarde aquela tarde tinha jogado no ventilador não sei se todos passaram por isso que a gente já passei por coisa parecida a gente vai aprendendo isso é fundamental para preparar esse terreno como a gente está dizendo preparar para o que vem aí é muito importante ter alguns cuidados e entender por exemplo que no ambiente de esse ambiente de rede social primeiro lugar que tudo difunde muito rápido segundo lugar que o elemento mais fundamental que é o que faz com que você consiga transformar um usuário de facebook em um meio de comunicação um usuário de twitter em um meio de comunicação social é a tua reputação então se você não é cuidadoso com o que você encaminha com o comentário que você faz você faz um comentário grosseiro você encaminha uma informação não verificada você põe em risco todos os seus seguidores o cara deixa de te seguir imediatamente o cara deixa de ler as suas informações então isso é a coisa da reputação é fundamental porque hoje em dia é o que move a comunicação social tem mais um comentário depois a gente faz um intervalo perita mais dois comentários eu acho que se tivermos que fazer a comparação eu ainda na altura estava em São Paulo no Brasil e na altura o número de usuários do facebook ainda era menor mas nos últimos dois anos o número disparou claro disparou sem sem grande dúvida eu penso que é enragarcido porque hoje todo mundo uma nova amizade e muitas pessoas se conhecem inicialmente através das redes sociais que é principalmente o facebook e muitos de nós aqui que nos cruzamos no facebook sabemos que já existe também a tal questão das reputações das pessoas que soubemos tudo o quanto trazem para nós acho que poderia ser uma informação importante não só na questão da informação como também na questão da própria direita de ser informado porque a nível porque se coloca também a questão a nível da mídia tradicional que para muitos jornalistas aqueles que estão vinculados ou não possam ter pela limitação e tendo essa rede como um meio de poder se expor cada vez mais transmitir seus conhecimentos mas também ainda considero a experiência que eu queria em Maputo do jornal A Verdade devem procurar os jornalistas que se uniram queriam um site o que eles fazem de que forma eles recolhem as informações em localidades onde não existe o serviço disponível de internet eles capacitam o cidadão através do sistema de SMS e eles chamam de repórter cidadão o que é o repórter cidadão cidadão onde quer que esteja encontra uma coisa que acha interessante de partilhar manda por SMS manda através do Facebook do Twitter qualquer meio que tiver na sua disposição e as suas conseguem interagir eu penso que nós podemos também adotar essa experiência é uma exposição ando sempre com uma câmera encontro uma coisa interessante estou a captar logo então e depois faço a peneira se vale a pena partilhar ou não então talvez isso poderá nos ajudar a fluir um pouco mais dessa informação porque nós criamos é isso aí Maputo sim Maputo vamos encerrar com o seu comentário para a gente poder dar um cafezinho uma coisa na história da história da cama das vezes quando a cama a hora que está com o saldo de ruim por exemplo a vida se afogar e ao invés de Deus me salvar não vai filmar e ao invés de Deus e ao invés de Deus isso é só para você a gente tem uma tendência agora na semana passada houve uma equipe hoje é que alguém que ligou no Facebook já era ele dizia que o tempo da ascensão nacional era o que? seria o o palmo o meu tem estado a brincar com muitas coisas ninguém me viu a sério no dia seguinte eu não tinha saído fazer o que as vezes era o palmo a sério também na internet no Facebook temos um bocadinho isso o senhor que tem estado fazendo isso o senhor Mariano tem tantas coisas algumas saíram outras assim ninguém me viu a sério mas no dia seguinte o produto da federação anunciava o que as vezes o palmo a sério exato mas para isso por isso que existe a ideia do avatar na internet quer dizer você tem o seu usuário que é você que você pode fazer a piada que você quiser mas as vezes você tem o usuário do seu meio de comunicação e um não cruza com o outro tomara que não as vezes cruza e dá uma cara besteira vamos fazer o que é o que é o que é levado pessoal a palavra vamos a ter como sempre uma vertente focada na internet provincial Obrigado. 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 Obrigado.